Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like para fortalecer e bora para o vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, vamos para o segundo dia do evento Os Picos e Vales da Vida. Nesse segundo dia vai ser o Vegetação Exuberante. A gente vai ter esses inimigos aqui, os Slimes, os Eremitas e o Nobush, que são os Samurais. E a gente vai receber Buff de Dendro e Elétrico, nem Intensificar. Então se você tiver personagens assim, eu fiz aqui os três times meus. Só uma coisa galera, eu falei errado na primeira parte do evento, no vídeo que eu fiz. Não é para repetir personagens, se você repetir personagem ganha menos peso, pelo que parece, tá? Depois eu li aqui. Então os módulos vão ser tudo Buff de Dendro, Elétrico, Intensificar, Profissional. É como eu não tenho muito personagem nessa conta da Ásia, para fazer reação de Dendro. Então eu fiz só o primeiro, o segundo eu fiz congelamento, e o terceiro vai ser tipo um National aqui, né? Meu doido, com Fischl, Shanling, Bennett e Elan, tá? Então vamos lá, ficou assim. Vocês podem colocar personagens de Elétrico com Dendro em todos, que vai funcionar muito bem por causa dos Buffs. Então bora. Música 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 Pronto galera, fizemos aqui 10 mil pontos, então com 8 mil você já resgata quase tudo. Você vai precisar fazer 20 mil, você vai precisar fazer 20 mil, mas 20 mil só para pegar esses minérios aqui, acho que nem vale a pena você se matar, a menos que você goste mesmo de desafios, tá? Então é isso aí, não esquece de dar uma conferida nos links que estão na descrição, tá? Deixa o like, deixa o like, compartilha com seus amigos, até o próximo vídeo, valeu galera, ui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto